E evidentemente que isto é uma fake news grotesca, chega a ser primária. Esta nem grupo de tiozão de WhatsApp acredita. Tamanha a falta de tino da manifestação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Quem entrega estas fake news ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para que ele leia na live? E será que não tem nenhum filtro, não há um único assessor capaz de dizer assim, presidente, isso não? E será que o próprio presidente da República não percebeu a ausência absoluta de qualquer conexão da realidade entre o que ele falou e o que estaria nesse estudo, que não existe o estudo, ele é uma produção, ele é um estudo falso. E nós estamos aqui diante de uma tomada de decisão que nós podemos criticar ou não. Mas o Facebook é o dono da plataforma e ele tem uma política de comunicação que diz que não permite que as vacinas sejam questionadas a esse tanto. E o presidente Jair Bolsonaro teve a sua live retirada do ar. É uma notícia tomada agora, né? A live foi na quinta. Aí as plataformas receberam várias denúncias, passaram a analisar a denúncia e decidiram por derrubar a live do presidente da República, Jair Bolsonaro.